Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no site do Agência Grã, queria estar conversando aqui um pouco com vocês referente ao Agência Grã e aquele tipo de seguidores reais, queria estar falando aqui com vocês um pouco então eu fiz o uso, quero estar dando o meu depoimento, vou estar mostrando para vocês o meu perfil do Instagram para vocês verem se funciona ou não, como funciona, se vale a pena, o que você precisa estar fazendo aqui com o Agência Grã então o Agência Grã, como vocês podem estar vendo, é uma ferramenta que aumenta seus seguidores você vai estar podendo receber de 30 a 220 seguidores brasileiros reais todos os dias no seu Instagram sem você precisar estar informando senha aqui no Agência Grã eu já tentei utilizar outras plataformas que tem esse mesmo segmento aqui vou estar rodando a página aqui para vocês, que eu estou na página oficial não se preocupe galera, essa página eu vou estar deixando aqui abaixo para vocês caso vocês tenham ainda dúvida, tem alguma, quer saber alguma coisa que eu acabo não falando aqui nesse vídeo então vou estar deixando aqui, daqui a pouco vou estar mostrando a tela do meu celular aqui para vocês e estar acompanhando meus resultados com o Agência Grã mas primeiramente ela está mostrando aqui, você tem suporte, você vai estar podendo inserir curtidas aqui tem as perguntas mais frequentes é lógico que a galera sempre pergunta, tem que acrescer um Instagram normalmente é para engajar com brasileiros porque tem uma loja no Instagram ou quer ser um influencer e tal então precisa de seguidores brasileiros e aqui todos são brasileiros, como vocês podem estar vendo e são seguidores reais você vai segmentar o seu perfil com um determinado público então facilita muito, não caem pessoas aleatórias no seu perfil vão cair pessoas que realmente se interessam pelo assunto que você aborda pelo produto que você vende ou pelo assunto que você quer tratar o que for, vai cair conforme o seu Instagram então aqui eu tenho um site oficial estou mostrando aqui para vocês aqui é o painel de usuário você vai acompanhar o seu pedido todos os dias como eu falei, vai inserir as curtidas, tudo já comentei sobre o suporte aqui também vocês podem estar vendo são vários, vários depoimentos então são muito legais é muito legal você estar acompanhando isso aqui são os planos que tem sobre o... vou estar mostrando aqui um pouco dos planos para vocês aqui e eu quero estar falando aqui para vocês a solução perfeita para o seu perfil de Instagram crescer então eu quero estar falando aqui um pouco com vocês em relação ao meu uso aqui vou estar mostrando aqui para vocês agora mesmo na tela do meu celular o Instagram que eu segmentei usando que eu cresci usando o Agência Gran para vocês tirarem sua dúvida não sei se vale a pena ou não bom galera, vou sair aqui do meu perfil pessoal e vou direto para o meu perfil que eu engajei com o Agência Gran quero estar mostrando aqui para vocês algumas informações vou precisar estar tampando aqui por motivos de segurança então como vocês podem estar vendo aqui estou no meu perfil caso vocês tenham dúvida ainda posso vir aqui para vocês verem vocês vão ver o quanto de seguidores eu recebo por dia vou estar borrando as imagens aqui por motivos de segurança mas isso que eu queria estar mostrando aqui para vocês que eu estou no meu perfil que eu tenho 15.800 pessoas aqui e tudo isso eu consegui através do Agência Gran então valeu muito a pena assim para mim são perfis engajados eu recebo aqui sim interações nas minhas publicações como vocês podem estar vendo aqui não são perfis fantasma que não interagem com você como vocês podem estar vendo aqui eu tenho interações nas minhas publicações aqui então era mais isso que eu queria estar falando aqui para vocês em relação ao Agência Gran